Está muito ótimo. Eu acho que tem um time com muita boa estrutura, um grupo de jogadores muito jovens, mas tem muita vontade de fazer as coisas boas. Então, eu acho que é muito importante que a gente conta com um treinador como o Celso Rott, que tem muita experiência com todo esse tipo de jogo. Então, eu fico muito feliz, fico muito orgulhoso. Eu esperava muito, mas eu acho que muito mais ainda. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de representar meu país, que lá a gente está muito espertente de mim e fico muito tranquilo que cheguei aqui. Tu já tinhas a vontade de atuar no Brasil. Como é que está sendo esses primeiros dias aqui? Está correspondendo a tua curiosidade de atuar no país? Na verdade, para mim, como eu falei quando eu cheguei, para mim era um sonho eu venho jogar cá. Na verdade, todo mundo sabe que eu estava muito bem lá no Chile. A gente lá, a torcida queria muito mim, mas meu sonho e os sonhos estavam para fazer essa realidade na vida. Por isso que eu vim cá muito convencido de que a gente puder conseguir as coisas que querem, que tem muitas coisas boas para ir mais pra frente. Isso tranquilo. Eu acho que tem um lindo lugar para jogar, lindo lugar para treinar e gosto muito do país do Brasil. Já está dando entrevista em bom português e as redes sociais do Juventude hoje se manifestaram em espanhol, né? Para explicar lá para o pessoal da Guatemala porque que tu não estava listado naquele time que vai jogar, que é o Sub-20. Como é que está sendo para ti essa aproximação do Juventude, do clube, com a tua gente lá da Guatemala que também, obviamente, está acompanhando, né? Sim, isso é muito obrigado pela gente do clube que faz tudo para que lá me dá a informação de tudo, de toda a juventude lega lá no espanhol. Eu tento falar muito, tento falar português, eu acho que tenho que falar um pouquinho melhor, mas consigo entender tudo o que a gente fala, então estou muito contento lá. Tem muitas perguntas todos os dias, todo o tempo, a torcida está sempre perguntando por mim, por causa que eu sou o capitão da seleção, mas sou muito orgulhoso disso e também tenho muita responsabilidade também, né? Eu tenho que fazer sempre um bom trabalho, não só jogando também na vida personal, porque o atleta é o atleta todo dia, não sou o dia que venho aqui no sete para treinar. Você se considera um líder e como é que funciona a tua liderança no grupo? Eu acho que eu não considero isso, isso é uma coisa que Deus deu para mim, que sempre tento fazer as coisas certas. Agora aqui a gente tem muitos jogadores jovens que tentam já falar, ainda não conozco muito, mas tento já falar algumas vezes quando uma criança, como eu falo para eles, não tem certo caminho que quer, sabe? Mas é por isso que eu também tive, quando eu era criança, eu era novinho no futebol, tinha uns jogadores que falavam para mim para que minha carreira fosse certa, então é isso que agora eu quero dar para eles, e lá aqui os jogadores têm muitas ganas, muita vontade de escutar gente mais grande, mais velha, então acho que é uma linda oportunidade para minha carreira, é vir aqui, tentar fazer as coisas boas, e sempre mirar para frente. Já pôde perceber o trabalho do Celso Roit, e o que ele tem pedido principalmente para vocês, zagueiros? Principalmente agora a gente está treinando uma coisa mais física, mas também é bom porque a gente já está jogando alguns partidos amistosos, então ele quer algumas coisas específicas sempre, ele exige muito, ele sempre está falando que quer o melhor de cada um, mas eu gosto muito porque ele fala certo para as pessoas. hoje no futebol tem muitas coisas que o treinador não fala certo para você, tipo, querem uma coisa, mas depois querem outra, eu acho que aqui o Celso Roit tem uma coisa muito clara para ele, que ele fala para nós, não só para os saqueiros, mas para todo mundo, então eu acho que isso é muito bom, eu falo para todo mundo, mas não só jogadores, todo mundo do time sabe que está certo, o que querem os treinadores são importantes para que eles querem bem para frente. Da mesma forma que você está chegando, praticamente todos os jogadores estão chegando, o Juventude passou por uma reformulação praticamente total no elenco, isso de alguma forma ajuda? Ou seria melhor ter chegado já com uma estrutura pronta, com um time que já tivesse uma sequência? A verdade eu acho que ajuda, ajuda porque todo mundo está tentando ficar na mesma forma, a mesma ideia sabe, não é como que já todo mundo tenha uma ideia de outro treinador e outra comissão técnica, outro presidente sabe, que todo mundo está fazendo do mesmo jeito, trabalha todo dia pelo mesmo jeito, isso é bom. e também depois futebol é futebol sabe, você pode ter um time de anos e não conseguir ganhar, depois faz um time de um mês e consegue ganhar tudo, futebol nada dá certo, mas a coisa mais importante aqui é que todo mundo quer lutar pelo mesmo jeito, para que a juventude vá para em cima. O que você conhece do futebol gaúcho e justamente essa estreia contra o Inter no Gauchão, vai ser bom já pegar um adversário desse nível no início? Sim, sempre bom, sempre bom, eu acho que para tentar fazer o melhor, você tem que enfrentar o melhor time, não é nenhum segredo que eles são um time grande no Brasil, eu conozco, não conozco muito, mas conozco que tem o Aimoré, tem aqui mesmo o Caxias, tem aqui vários times que tentam fazer um torneio ótimo, porque eles jogam muito por esse torneio gauchal, depois a gente tem que jogar Série B, mas a gente está certo e tem como objetivo claro que é fazer um ótimo gauchal para preparar tudo bem para a Série B. Isso é assim, um time com tanta força, com tanta importância, como a juventude tem que lutar muito bem, tudo que joga. É um elenco novo do Juventude, mas ao mesmo tempo em 2022 o torcedor foi muito machucado pela campanha da equipe, vocês não carregam essa culpa, mas como reconquistar o torcedor para essa temporada? Vou te falar uma coisa com isso, o futebol tem três coisas, você pode ganhar, perder e empatar, mas sempre tem que dar tudo, sabe? Eu não vi todos os partidos, todos os jogos que jogou o elenco de 2022, mas os últimos jogos que eu vi, eles jogaram muito bem. Eu não conhecia dois ou três que ficaram cá, o Paulo que foi embora agora, mas eu posso falar parabéns para eles, porque os jogos que eu vi para eles foram muito bons, então depois futebol é futebol, né? Então a gente tem que lutar, tem que tentar deixar tudo para o time, mas também por nós, sabe? A gente não só joga por nome do clube, também por nós, porque a gente também tem uma história, também tem uma reputação. Então, acho que se a gente conseguir fazer um bom grupo, as coisas vão ir para frente e a torcida vai estar com nós. É muito importante que a torcida fique com nós, porque a gente também precisa deles. Para que elas fiquem felizes, a gente também precisa deles, porque em algum momento, a gente no campo vai precisar deles. Tipo, as coisas não estão saindo bem, a gente precisa da torcida. Isso não é só aqui no Brasil, isso é em todo o mundo. Obrigado a Deus, eu já joguei em muitos países e sempre é o mesmo. A torcida é importante, 90 minutos sempre ficando perto do seu time. Depois, eles podem falar tudo o que querem, porque é assim. A gente que começa a jogar futebol tem que entender que futebol é assim, a torcida vai falar. Mas você tem que continuar a vida, tem que continuar treinando e, depois, sempre com a ideia clara do que quer fazer. Ainda sobre essa questão de liderança, porque é uma questão importante, né? O Juventude sofreu em alguns momentos com isso, o Juventude passou um ano sem ter um capitão, né? Então, eu te pergunto como é que está, nesse momento, dentro do vestiário do Juventude, essa questão de quem vai ser o capitão do Juventude, ou se vocês já têm conversado sobre isso, até porque tem outros líderes, né? Tem Pegorari, tem Jadson, o Alan Rusch, que é um jogador que, além de ser líder, é identificado com o clube. E como é que vocês têm conversado sobre isso? A verdade ainda, eu não sei tudo certo isso, mas estou certo e estou de acordo com você. Tem muitos jogadores que tem...